Iniciou a curva base, mais dois minutos para a pouca. Lima Victor X-Ri, autorizado decolar de imediato, vento calmo, informa o tráfego, Romeu 4-4, abaixa a atitude, sob o setor uísque, na vertical da cidade. Lima Victor X-Ri. Lima Victor X-Ri, autorizado decolar. 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 Atenção para o seu bravo, aliar contra o sul, e plano oeste da capção do alta. Atenção para o bravo, contra o sul e do céu, então. Podemos ir para a direita... Seguindo, peraí, eu sei. Minha interagência na academia da presença e conduzindo a nossa pista, bom, bom dia. Obrigado, bonitinho. Agora o taxi para o aviante 5722, com 130 a bordo, 1220, alterna, confio. O carro está com o carro pronto. 55732, autorizado o taxi no 30, 1220, alterna, confio, aguarde na saída do patrônio. É, o aviante se aguarda na saída do patrônio, 520. Atenção para o bravo pronto. Vitor Serra, até o suficiente, aguarde. Aguarda. Atenção para o bravo. Vitor Serra, até o autorizado decolar mantendo o eixo, vento calma, aciona código 0307, aguarde a instrução da minha frequência. Inicia, decolagem 0307, vento calma, inicia, rumo sul. O aviante 5722 vai observar o Robson, 22 cruzando a entrada do patrônio 2, a seguir pode conseguir taxe para a ponta de espera da pistona 8, reportar pronto. Gente, salvou o robson, e agora não parou, pode esperar da 1.8, na chance de impedir. 21ª tanghosa de Navidad Vitor Serra, até o marco, me resolve! Vitor Serra, até o marco, me resolve! Prossegue para a T2 o Andrade Lema Bravo, no solo A36, ali vai na próxima direita, Taxway Delta Prossegue para a T2 o Andrade da Miscuta Torre, o Objeto 5722 Regressou aqui na Taxway Errado, pode ter que colar da 36 Negativo, senhor, só tem que fazer um backtrack Prosseguir para o ponto de espera da pista 1.8 A gente vai fazer um backtrack Então, vamos seguir em play 1.8, o Objeto 5723 Cego Lema Bravo, na medida do possível agilismo, Taxi para o Pátio 2 Torre, autoriza Vitor, seu hotel curva a esquerda, Pação Lins Vitor, seu hotel pode curvar Fazer colagem aos 37 Chame regresso a mudança de setor Informa o tráfego, trike Em sobrevoo sobre o sítio Belvedere, ficar a terra Reportará, ficar atento ao trike Curva a esquerda, Pação Lins, reportará para Regressa, mudança de setor, Vitor, seu hotel O Objeto 5722, se o senhor Precisa fazer o backtrack Ou o senhor pode enlheçar na pista, mas De repente, se o senhor fizer o backtrack, é mais fácil do senhor daí Só que precisa Tem o backtrack, então Pode enlheçar, então, na pista Para fazer o backtrack Autorizado Quilo, Indy, Aquilo, Torre Informa o tráfego Robson 22 prosseguindo Para as mediações da fazenda São Luís . . . Rio Eco Eco Alto Web Taxi veio pela pista em uso, chame alinhado na cabeceira 08 É, chame alinhado na cabeceira 08, Web Eco Eco Alto Do Rio Eco Eco Alto Tango Eco Eco Alto, confirma que o senhor apresentou notificação de correção de avião de voo na sala Iesta Confirme a EOBT do senhor Confirme a EOBT do senhor Confirme a EOBT do senhor Confirme Confirme o seu horário de decolagem que apresentou na sala Iesta Passareiro 2230 Passareiro 2230 Nível dos outros para Brasília em coordenação a guarda de cópia Ok Bolivim Oi Rep shut ba algo ...